Presidente da República, concedo a palavra agora ao iminente senador Paulo Paim, que permutou com a senadora Cátia Abreu, originalmente. Senhor Presidente, Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff. Senhora Presidente da Dilma, eu venho lá do sul, da terra de Getúlio Vargas, de João Goulart, de Brizola, todos tão perseguidos como Vossa Excelência. Digo aqui que eu tenho muito orgulho, muito orgulho mesmo, de ter acompanhado a sua trajetória nos últimos 40 anos. E digo, a senhora tem uma história impecável, honesta e fiel às causas do povo brasileiro. É com tristeza que eu veja esse momento, que foi criado por uma maioria eventual, em parceria com aqueles que estavam dentro do Palácio e traíram Vossa Excelência. Calculo o seu sofrimento. A senhora que lutou contra a ditadura, mediante esses ataques à alma e ao coração da nossa querida democracia, a dor, Presidenta, eu sei que a senhora sentiu, a dor de uma traição é pior que as balas e as baionetas. A maioria sabe aqui, nesse plenário, que a senhora é inocente. Esse processo já está desmoralizado, não perante o Brasil, mas perante o mundo. O professor de Direito, Geraldo Prado, desta sessão aqui, onde a senhora está sentada nesse momento, disse, se esse absurdo que eu estou vendo aqui no Brasil fosse aplicado na Europa, não sobraria nem um presidente. O que mais me surpreende ainda, senhora Presidenta, é ouvir aqui hoje a seguinte frase, mas o rito está sendo seguido. Então, eu digo, calcule os senhores e senhoras, se uma maioria eventual, numa cama de vereadores, de forma oportunista e irresponsável, que são maioria, apliquem o rito condicional e comecem a destituir todos os prefeitos e todos os governadores. É esse o precedente que nós estamos abrindo aqui. Senhora Presidenta, os que a atacam e a criticam fazem isso, porque a senhora trabalha com uma força que é indostritível, que é a força da verdade. Se compararmos os últimos 13 anos de Dilma e Lula com aqueles que os antecederam, veramos que mesmo no desemprego a geração foi 25% a mais. Mesma coisa poderíamos ver nas universidades, escolas técnicas, valorização do salário mínimo de 300 para 80 dólares, a classe média que avançou em 38 milhões de pessoas, gastos com saúde e educação. E aí poderíamos avançar a importância das cotas para negros, brancos e índios pobres chegarem à universidade, Pronatec, Lei das Domésticas, FIES, os Estatutos da Cidade da Juventude e da Igualdade Racial, Pessoa com Deficiência, Lei Maria da Penha e tantas outras. Criamos, inclusive, uma alternativa ao fator previdenciário que foi sancionado por Vossa Excelência. O que eles querem, afinal, o que eles querem é claro, está aí a ponte para o futuro do interino atacando direitos sociais, trabalhista, querendo revogar a CLT com tal de negociado sobre o legislado, terceirização da atividade fim, regulamentar o trabalho escravo, desvincular a receita da saúde e educação, privatizar tudo até a operação. Acabaram com o Ministério da Previdência, querem que as pessoas se aposentem só depois dos 70 ou 75 anos. Já baixaram uma medida provisória caçando os direitos de aposentados por invalidez e os que estão no auxílio-doença. Querem desvincular o PIB do salário mínimo? Senhora Presidenta, o que eles não aceitam é que a senhora entrará para a história como uma das filhas mais dignas dessa nação. Termino dizendo, os escravocratas são aqueles que atacam a democracia e acontecerá como foi com Rui Barbosa, que mandou queimar o nome deles porque ficou com vergonha perante a história do nosso país. Já os abolicionistas, como vossa excelência, entrarão para o país. Obrigado, senador Paulo Paim. Senhora Presidenta, com a palavra. Eu queria agradecer também ao senador Paulo Paim. Considero, senador, que entre as maiores realizações sociais do meu governo e do governo do presidente Lula estão a política de valorização do salário mínimo. Ela foi um dos esteios da redução e de uma redução significativa da desigualdade social em nosso país, aliás, na contramão do que vinha ocorrendo nos países desenvolvidos. Várias, 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 uma literatura variada sobre a desigualdade tem aparecido no mundo. Inclusive, se atribui à saída do Reino Unido da União Europeia, se atribui à ampliação da desigualdade, apesar da ampliação da riqueza. A mesma coisa nos Estados Unidos. Certos fenômenos eleitorais têm a ver com a redução da desigualdade. Aqui, com a redução, não, com a ampliação da desigualdade, com 1% abarcando a renda de toda uma população. Acredito, senador Paim, que as nossas políticas de redução da desigualdade, que estão escoradas na valorização do salário mínimo, no respeito à valorização das aposentadorias de base, 23 milhões de pessoas, com reajuste no salário mínimo. O Bolsa Família, o fato de termos no Bolsa Família percebido que a parte mais pobre da nossa população não são os mais idosos, nem são os da faixa etária média, mas, sobretudo, são as crianças. E as crianças, para terem possibilidade de ascensão, elas precisam do aporte do Bolsa Família. Eu acredito também, senador, que há ganhos substantivos na lei de cotas que permite que todos aqueles de rendas baixas que tenham cursado o ensino público possam acessar as universidades, além disso, os negros e, além disso, os indígenas. Isso mudou a cor da nossa universidade pública e tornou-a muito mais democrática. E, ao contrário do que uns diziam, não diminuiu a qualidade dessa educação, porque essas pessoas demonstraram um grande impulso quando tiveram acesso à oportunidade. Tenho muito orgulho, senador, do Mais Médicos. O Mais Médicos, que, se não aprovado a medida provisória, corre o risco de ser suspenso. E aí, eu quero ver como nós explicaremos para 63 milhões de brasileiros que, pela primeira vez, tiveram acesso ao atendimédico direto. E como nós explicaremos que isso acabou por preconceito contra médicos cubanos? Isso é um absurdo. Além disso, senador, eu acho que a infraestrutura urbana importante foi a nossa política de saneamento. Nós construímos. Eu sou da época, senador, que no início do governo Lula se considerava um grande gasto, 2 bilhões e meio de reais. E nós investimos, senador, já investimos 32 bilhões de reais. Então, senador, eu tenho orgulho dessas políticas sociais e encerro aqui, atendendo um pedido de concisão. Agradeço, senhora presidente.